A Minha Cunhadinha Ela foi pro Piauí, ela deu uma cunhadinha Ela foi pra Terezinha, ela deu uma cunhadinha Ela foi pra Fortaleza, ela deu uma cunhadinha Todo mundo quer a minha cunhadinha Todo mundo quer a minha cunhadinha Todo mundo quer a minha cunhadinha Ela foi pro Maranhão, ela deu uma cunhadinha Ela foi pro Ceará, ela deu uma cunhadinha Ela foi pra Paraíba, ela deu uma cunhadinha Todo mundo quer a minha cunhadinha Todo mundo quer a minha cunhadinha Todo mundo quer a minha cunhadinha Ela foi pra Bahia, ela deu uma cunhadinha Ela foi pra Minas Gerais, ela deu uma cunhadinha Ela foi pra São Paulo, ela deu uma cunhadinha Todo mundo quer a minha cunhadinha A minha cunhadinha, ela é muito gostosinha Ela agora resolveu conhecer nosso Brasil A minha cunhadinha, ela é muito gostosinha Ela agora resolveu conhecer nosso Brasil Ela foi pro Piauí, ela deu uma cunhadinha Ela foi pra Terezinha, ela deu uma cunhadinha Ela foi pra Fortaleza, ela deu uma cunhadinha Todo mundo quer a minha cunhadinha Todo mundo quer a minha cunhadinha Todo mundo quer a minha cunhadinha Ela foi pro Maranhão, ela deu uma cunhadinha Ela foi pro Ceará, ela deu uma cunhadinha Ela foi pra Paraíba, ela deu uma cunhadinha Todo mundo quer a minha cunhadinha Todo mundo quer a minha cunhadinha Todo mundo quer a minha cunhadinha Ela foi pra Bahia, ela deu uma cunhadinha Ela foi pra Minas Gerais, ela deu uma cunhadinha Ela foi pra São Paulo, ela deu uma cunhadinha Todo mundo quer a minha cunhadinha Todo mundo quer a minha cunhadinha Todo mundo quer a minha cunhadinha